Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Começou hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Até o fim do mês que vem, 27 milhões e meio de contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. Alterações no seguro-desemprego, auxílio-doença, bônus salarial e pensão por morte já estão valendo. Mais de 330 mil crianças vão receber nas creches suplemento alimentar, que pode reduzir casos de anemia e deficiência de ferro. E ainda, lei dos caminhoneiros é sancionada sem vetos. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!